Em outro momento da sessão de hoje, Queiroga voltou a responder sobre a cloroquina e falou dos efeitos colaterais do medicamento. Independente do paciente ter covid ou não, esses medicamentos, como outros medicamentos, eles podem causar arritmias. A hidroxicloroquina é uma medicação que prolonga o que nós chamamos de intervalo QT. Naturalmente que isso precisa ser... Espaço QT. É, intervalo QT. Então isso aí precisa ser avaliado pelo médico. Bom, você viu que durante o depoimento na sessão do Senado, na CPI do Senado da pandemia, o ministro disse que não tinha conhecimento de distribuição de cloroquina. Segundo o portal de medicamentos contra a covid do Ministério da Saúde, pelo menos 127 mil comprimidos de hidroxicloroquina foram distribuídos desde que o ministro Marcelo Queiroga assumiu a pasta. Sobre isso, nós procuramos o Ministério da Saúde, mas ainda não tivemos resposta. E aí